Salve, salve, Massacoral! Santa Cruz, o mais querido da área, o mais querido da Santa Cruz. Nesse vídeo aqui, falar sobre Dani Moraes. O Santa Cruz começou a falar do futebol desde ontem, quando o presidente ganhou, o Bruno Rodrigues foi aclamado. E começaram a falar do futebol já, e vários números estão sendo especulados para o departamento de futebol. O técnico Itamachurli foi elogiado por Bruno Rodrigues na hora da aclamação. E começou a ser um nome muito falado no meio da imprensa. Porém, ele está empregado no momento, né pessoal? Mas foi citado, e também o nome de Dani Moraes está sendo bem falado também, para compor o departamento de futebol do Santa. A gente vai mostrar aqui tudo, todas as informações sobre esses dois nomes que estão sendo especulados aí, para o departamento de futebol do Santa Cruz. Mas antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 18 mil inscritos. Quem não for inscrito no canal, não se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho. É muito importante para a gente aqui. Quanto mais like você dá no vídeo aí, quanto mais curtida você dá, mais o vídeo se expande, mais o YouTube entende que o pessoal está gostando do vídeo e leva para mais pessoas. E a gente continua crescendo aqui, né? Agora vamos começar a falar de futebol, contratações, não sabemos se vamos jogar a Série D ou não, pode ser que roda uma manobra aí. Enfim, vamos trazer tudo aqui, estamos deuindo tudo o que está acontecendo no Santa Cruz para vocês. Vamos embora começar. Ontem, né, o perfil oficial de Santa Cruz postou a foto de Bruno Rodrigues. Por aclamação, o Bruno Rodrigues é o novo presidente de Santa Cruz para o próximo triênio. Ele tem Marcos Benevides como vice, além de Vítio Pessoa de Melho no Conselho Liberativo e Adriano Lucina na Patrimonial. Aqui está a foto do Bruno Rodrigues, a gente falou isso aqui muito ontem, né? Aí se começaram a falar já em formação dos departamentos do Santa, né? Departamento de Comunicação, Bruno Reis, esse aqui mesmo, né, pessoal? Já trabalhou no Federação Pernambucana, já trabalhou... Eu assisti ele no tempo do Esporte Interativo Nordeste, né? Eu lembro ele apresentando os programas lá, né? Passou pela FPF também, aquele bota que passou pelo Esporte Interativo, Rádio Clube, CSA, Ceará e FPF, né? Ele postou aqui, Chará. Chará Bruno Rodrigues foi aclamado presidente de Santa Cruz hoje. Recebi o convite para liderar a comunicação do clube, né, Santa Cruz. Aceitei. Tenho outros projetos em andamento, mas vou conseguir conciliar. Tenho uma viagem pessoal do dia 17 ao 22. Voltando, vamos começar com tudo na cobra. Ou seja, já temos aqui o novo diretor de comunicação de Santa Cruz, né? Bruno Reis, né? Quem assistiu Esporte Interativo lembra dele. Eu assisti aí os programas dele lá. Então já temos aí o comandante da comunicação de Santa Cruz, né? Agora falando de futebol, pessoal, falando de futebol... Dani Moraes está sendo um nome muito especulado, né? Dani Moraes, ex-zagueiro de Santa Cruz, identificado, ídolo também. Santa Cruz conseguiu acesso em 2015, conseguiu Copa do Nordeste, jogou Série A. Enfim, é um cara vencedor, além de estadual, enfim. Presidente de Santa Cruz convida ex-zagueiro Dani Moraes para ser executivo de futebol. Ídolo tricolor e que teve passagem por Bahia Botafogo Internacional é o nome preferido para o cargo por parte do novo presidente Bruno Rodrigues, que foi aclamado na manhã deste domingo. Capitão líder tricolor entre os anos 2015 e 2020, Dani Moraes é o nome para assumir o cargo da executiva de futebol de Santa Cruz. O ex-zagueiro e hoje comentarista do Grupo Globo recebeu o convite nos últimos dias para a chapa de Bruno Rodrigues, aclamado novo presidente do clube. Em exclusiva, concedida ao GE, dirigente com um sorriso no rosto até fez um pouco de mistério, mas confirmou interesse. A ideia do mandatário, inclusive, é anunciar a composição completa do novo departamento de futebol até a próxima segunda-feira, quando será empoçado ao lado do vice Marco Benevides. Aí ele falou, né? Dani é o grande ídolo do Santa Cruz, já fez muito pelo clube e seria ou será um grande nome e a gente tem conversas. Além do Dani Moraes, outro nome é Itamar Schurli, que a gente vai mostrar agora. É outro que está na Mira Santa Cruz, a gente vai mostrar isso aqui agora, né, pessoal? Mas, primeiro interesse é em Dani Moraes, para o departamento de futebol, executivo de futebol. E agora ele, Itamar Schurli. Citado por novo presidente, Itamar Schurli afirma não ter recebido contato do Santa Cruz. Agradeço a lembrança. Cotado, a informação aqui do NE45, né? Cotado como um dos nomes para assumir o Santa Cruz, Itamar acertou recentemente com a Azuris para comandar o time paranaense. Aparentemente, o presidente aclamado Santa Cruz, Bruno Rodrigues, possui seu nome favorito para estar em 2024 no comando do time Coral. Trata-se do técnico Itamar Schurli, que esteve à frente da equipe no início de 2020. Procurado pela reportagem do NE45, o treinador afirmou que não foi procurado pela cúpula tricolor e agradeceu a lembrança de seu nome. Aí ele falou, até o momento não houve nenhum contato comigo, mas agradeço muito por ter meu nome lembrado pelo Santa Cruz, ponto outro, treinador de 59 anos. Aqui vale lembrar que no momento o Tama está sob contrato com o Azuris, né? Que é exatamente o que a gente está vendo aqui, né, pessoal? Ele, há quatro dias atrás, foi anunciado, né? Há quatro dias atrás a gente veio aqui no Instagram do Azuris, né? O Azuris é aquele time que tem Marcelo como investidor, que tentou comprar até o Santa. Amanhã teremos a apresentação do nosso novo técnico, o Tama Schurli, e você está convidado. Enfim, o Azuris postou. Aí depois o Itamar foi apresentado já lá no Azuris, né? Ele aqui com o camisa do Azuris. E ele falou já como técnico do Azuris lá no Azuris, há três dias atrás. Como é que o cara fechou com o Azuris há três dias e veio para o Santa? Ah, saiu no Gomes Porra também, para não esquecer que eu estou com o peru aqui, né? Aclamado o novo presidente Bruno Rodrigues, quer Itamar Schurli como técnico, catarinense de 57 anos, agrada a nova diretoria que quer anúncio do novo treinador nos próximos dias para acelerar a montagem para a próxima temporada. Aqui, a Ana Beatriz trouxe uma conversa com o Itamar. Ela botou, citado por Bruno Rodrigues na aclamação mais cedo, o técnico Itamar disse estar feliz com o espaço, mas que até agora não recebeu contato. Aí ele botou, boa tarde amigo, que ele pensou que era um cara. Até botou aqui, né? Vamos ignorar o fato do Itamar achar que sou um homem. Querido, até o presente momento não houve nenhum contato, mas estou muito feliz pela lembrança do meu nome. Grande abraço, ótimo domingo, estou sempre à disposição. Então, pelo que a gente vê, Itamar não desconsidera essa possibilidade de vir para o Santa Cruz. Ele só fala que não teve o nome lembrado, que não foi procurado, só fala isso. Mas não diz, não, eu estou empregado, estou no Azuris, não tem possibilidade de eu sair daqui. Ele não fala isso. Igor Moura também, da Rádio Jornal. Para ninguém, não sei o que eu estou com peru aqui. O nome mais provável para o comando técnico do Santa Cruz é Itamar Schurli, treinador que inclusive foi elogiado pelo novo presidente Bruno Rodrigues. Podcast Beberibe, será, nomes que vão surgindo, mas nada oficial. Dani Moraes, futebol, Bruno Reis, comunicação, já se confirmou, né? Bruno Reis, que a gente mostrou aqui agora, já confirmou que realmente vem. E Guilherme, né? Guilherme Leite, para o marketing, eu acho. Núcleo gestor Vitinho, Benevides, Alain, Marino. Vamos aguardar a informação do Beberibe aqui, de Gerailton no Beberibe, né? Então é isso, pessoal. Começa a surgir nomes aí, vários nomes. Mas se ele tivesse desempregado, pessoal, se ele tivesse desempregado, eu até acharia que ele já seria contratado. Mas o bicho fechou com o Azulis antes de ontem, quase sexta-feira. E vai fechar com o Santa. Lembrando que o Azulis não está classificado para a Série D. Pelo que eu não ia pesquisar assim por alto. Se eu estiver enganado, me corrigiu nos comentários. Mas pelo que eu pesquisei, ele não está na Série D também. Santa Cruz também não. Então aí é um contrato só para o estadual. E Santa Cruz também está sem divisão no momento, junto com o Azulis. Não sabemos se o Santa Cruz vai jogar ou não na Série D, se o Petrolina vai ceder a vaga, se vai aumentar a competição. Não sabemos o que vai acontecer. Mas no momento o Itamar está empregado. Há poucos dias foi anunciado pelo Azulis. E surge como nome forte aqui para o Santa Cruz. Bruno Rodrigues, que é ele. E Dani Moraes, eu acho que... Não sei, velho. Dani Moraes tem que pensar muito bem. Porque ele está na Globo. De boinha comentando. Tranquilidade. Comenta jogos. Enfim. Para vir para uma pressão como é o Santa Cruz. O cara tem que pensar muito. Mas vamos ver se ele vai aceitar o desafio aí. De assumir o Santa Cruz. Ele está se preparando. A gente sabe que ele faz vários cursos. CBF. Enfim. Sabe que é um cara que está se preparando. E que pode sim fechar com o Santa Cruz aí. Vamos aguardar. Estamos de olho em tudo o que está rolando no Santa Cruz. E vamos trazer informações para vocês. Esse é o vídeo de hoje. Da manhã. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá o like. Chame o canal no sininho. Ajuda a chegar em 18 mil. Tamo junto. É nóis. Valeu.